Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo no canal do Pai Rafael, tá? Pessoal, hoje o pai vai ensinar vocês como realizar o seu sonho, tá? Seu sonho do amor, da casa própria, do dinheiro, da tão sonhada faculdade, né? Do seu carro zero, tá? Dos seus móveis da sua casa. É muito simples, pessoal. Você vai precisar de quê? Sal grosso, tá? Um copo transparente. Papel, tá? Branco, sem pauta virgem e uma caneta, tá? O que você vai fazer? No papel branco, você vai escrever o que você quer. Aqui, ó. Tá? Amor. Tá? Ó. O sonho da faculdade. Tá? Ó. O sonho do dinheiro. Tá? Da casa própria. Tá? E do famoso carro zero. O que você vai fazer? Você vai escrever no papelzinho, o desenho. Você vai colocar todos dentro do copo, tá? Virado pra cima. Com o nome pra cima. Tá, pessoal? Ó. Você vai colocar dentro do copo. Com o nome pra cima. Tá? Ó. Tá bom? Vai ficar assim, ó. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai cobrir com sal grosso, pessoal. Muito fácil. Muito simples. E muito eficiente. Tá? Você vai fazer. Eu vou deixar nos comentários aí. Com quanto tempo você já alcançou os seus sonhos. Tá? Ó. Feito isso, pessoal. Você vai fazer o que? Você vai levar esse copo e vai deixar dentro do congelador da sua geladeira. Tá? Conforme o desejo que você colocou aqui dentro. Se realizar, você pega esse copo, tira de dentro do congelador. Joga o sal fora. Tá? O papelzinho você pode jogar fora ou queimar. E o copo você pode lavar e usar novamente. Só que lembrando, pessoal, que é um desejo por copo. Aqui eu coloquei todos pra vocês entenderem. Mas é um... Ah, eu quero um carro próprio. Uma casa própria. Você vai colocar aqui, ó. Papelzinho, sal grosso e o carro. Vai colocar lá no congelador. Agora eu quero na casa. Vai colocar o copinho da casa. Entendeu? Não tem lua, não tem hora, não tem dia. Realizou? Tirou. Tá bom? É bem simples. É bem fácil. E boa sorte pra você. Que nosso pai Oxalá nos deu muita sorte. Muita saúde. Tchau.